Fala aí pessoal, então vamos lá? Vamos agora para a terceira parte última sobre o estudo do sinal da função e eu já havia falado que na segunda parte, vamos abordar na terceira parte, estudo do sinal da função agora vamos usar o sinal de maior ou igual ou menor ou igual, aqui coloquei menor ou igual a zero coloquei menor ou igual a zero, aqui eu também coloquei aqui, eu podia ter colocado maior ou igual a zero aqui mas eu vou colocar menor ou igual a zero, mas podia ser maior ou igual a zero, tanto faz, é independente é quociente, pode ser maior ou igual a zero, menor ou igual a zero, produto maior ou igual a zero, menor ou igual a zero assim como maior que zero, menor que zero e no quociente aqui, maior que zero, menor que zero Eu vou abordar na inequação quociente, por que quociente? Porque está na forma fracionária, e aqui é inequação produto, ó, produto está assim, né, não tem nada de forma fracionária. O que tem que ter cuidado é aqui, ó, é aqui. Eu já digo logo de cara, é o seguinte, quando se trata, se fosse de menor que zero ou maior que zero, se fosse menor que zero ou maior que zero, vamos supor, tá, se fosse assim, maior que zero ou menor que zero, o que que acontece? Você teria a bolinha aberta, tanto aqui, quanto aqui. Não é problema, não é mistério algum, tá, menor que zero ou maior que zero, né, não é problema algum. Agora, quando se trata de menor ou igual a zero ou maior ou igual a zero, é o seguinte, já vou logo dizendo, já pra se pegar a noção básica, tá, quando se é menor ou igual a zero ou maior ou igual a zero, é o seguinte, muito cuidado que, na inequação quociente que eu estou falando, é que o numerador, ele vai estar sempre com a bolinha fechada, por causa do igual aqui, tá, se fosse maior que zero ou menor que zero, seria a bolinha aberta aqui, mas quando tem um sinal de igual aqui, no numerador, a bolinha é fechada, e, enquanto que, no denominador, a bolinha é aberta, tá, lá, ah, se fosse, então, maior que zero, menor que zero, perdão, e maior que zero, bolinha aberta, aqui e aqui, tá, aqui não, aqui não, ó, o numerador é fechado, o denominador é aberto, agora, por que que isso acontece? Acontece o seguinte, tá vendo, é ensinado que a bolinha é fechada aqui e a bolinha aberta aqui, acontece o seguinte, acontece que, numa fração, quando você tem um número fracionário, vamos supor, cinco sétimos, tá lá, você tem cinco sétimos, quando está na forma de fração, o que que acontece? Aprende-se lá no ensino fundamental que, num denominador, pode entrar qualquer número, menos o zero, o zero, ele nunca entra, porque não existe divisão por zero no mundo dos reais, dos números reais, se você, por exemplo, faz assim, cinco dividido por zero, cinco dividido por zero não existe, tá, agora, se fosse assim, zero dividido por cinco, ou zero dividido por sete, agora, quando o zero está no numerador, tá lá, não tem problema algum, né, é sinal que no numerador, você pode incluir o zero, é por isso que a bolinha, ela é fechada, o que que significa a bolinha fechada? É que você pode incluir os números, inclusive o zero, no numerador, agora, no denominador, aí, quando você estuda lá, por que que a bolinha, ela é aberta? Ela é aberta porque você não pode incluir o número zero, porque esse conhecimento é adquirido com base nisso aqui, ó, nessas noções baixas que se aprende lá no ensino fundamental um, né, ou dois, né, um, dois, e tá aqui, é por causa disso, tá, é isso, porque bolinha fechada no numerador, porque o zero é incluído, porque zero dividido por cinco pode, zero dividido por sete pode, só não pode o contrário, cinco por sete, beleza, agora, cinco por zero, o zero não pode no denominador, é por isso que a bolinha fica aberta, significa que a bolinha é aberta, o zero é excluído, pronto, é esse que é a noção, né, então, tá aí, tá, tá aqui, então, então, vamos fazer aqui, é aquela mesma coisa, só que você vai, agora, no produto não tem problema nenhum, a bolinha é fechada aqui, e a bolinha é fechada aqui, tá lá, se fosse maior ou menor que zero, sem o igual, sem o igual, aberta e aberta, pronto, gente, essa aqui é a, tendo essas noções básicas, não tem, é impossível errar, e também tem que ter cuidado, né, sempre assimilando, tá lá, que quando você vai lá, fazer o estudo do sinal, vamos lá, vamos fazer aquela mesma coisa, vamos achar as raízes, 3x menos 1 igual a zero, 3x é igual a 1 e x é igual a 1 terço, pronto, tá aí, aí o que eu vou fazer, vou fazer aquela mesma coisa, vou botar a reta, a reta x, né, tá lá, 1 terço, né, vou colocar 1 terço, aqui, qual vai ser a bolinha fechada, pronto, aí vai me perguntar, ah, mas por que que zero, é, por que que a bolinha fechada é nos dois, por quê, quando você vai fazer a multiplicação, zero vezes zero, aí, tem problema nenhum, ou quando você tem, por exemplo, 5 vezes zero, é, 2 vezes zero, vai dar zero, tá aí, não é problema algum, tá, é diferente quando você tem 5 dividido por zero, não existe, 2 dividido por zero, não existe, tá, é por isso, tá bom, ó, você multiplica, qualquer valor multiplicado por zero dá zero, qualquer valor multiplicado, qualquer um que seja, vai dar zero, o zero, você vê, ele é incluído sempre, se ele é incluído, isso, quando se fala no produto, na multiplicação, por isso que você bota a bolinha fechada, porque o zero sempre entra, tá, pronto, tá aí, vamos ver, pronto, já coloquei aqui, agora vamos fazer esse aqui, ó, aqui, ó, você vai botar 2x menos 5 igual a zero, 2x é igual a 5, e x é igual a, pega o 5, aí passa pra lá dividindo, pronto, tá aí, bom, aqui eu trabalhei com fração, né, coloquei essas frações aqui, tá, e aí pode o aluno perguntar, ah, mas peraí, mas então maior que zero, maior igual a zero, é, sempre, trabalha com frações, não, gente, não tem nada a ver, apareceu por acaso, eu poderia ter trabalhado com números inteiros aqui, mas vamos botar a fração aqui, porque o pessoal tem muita dúvida, né, então vamos colocar, ó, bolinha fechada, você fecha, ó, quando é na multiplicação, eu não tenho preocupação alguma, ó, 5 por 2, a preocupação só vem aqui, ó, ela começa quando você tem que prestar atenção, vamos lá, coeficiente angular, tá aqui, ó, associado com x, ele é positivo, então a reta vem, de baixo pra cima, função crescente, aí você coloca menos e mais, pronto, tá lá, aqui é a mesma coisa, ó, aqui também é positivo, tá, então a reta vem de baixo pra cima, então é menos aqui e mais aqui, pronto, feito, tá bom? Se fosse aqui menor, aliás, se fosse menor que zero, número negativo, como é que seria a reta? De cima pra baixo, função decrescente, tá, pronto, agora eu vou fazer aqui, ó, viu como é que, com base na noção que se tem, não tem como errar, né, agora vamos tomar cuidado aqui, ó, vamos botar a reta pro 1 terço, a reta pro 5 sobre 2, pra depois a gente colocar o final dela aqui, ó, pronto, aí o que que vai acontecer? Então vai acontecer, vamos lá, o que que vai acontecer aqui? Vai acontecer que, é, você vai botar 1 terço, peraí, 1 terço é menor que 5 sobre 2, então vou botar a bolinha fechada aqui, vou colocar 1 terço, e, claro, não vai botar, cuidado, e outra coisa que muitos erram é que vão, botam os números na mesma reta, não, essa aqui é a reta dele, essa reta de baixo é dele, do 5 sobre 2, então vou colocar aqui, ó, como 5 sobre 2 é maior que 1 terço, então vou, ah, tá, coloca aqui em cima, pronto, aí vou, aí vou lá, bata aquela reta vertical, ó, aí bota fechado pra 1 terço, e aqui, ó, reta vertical fechado pra 5 sobre 2, pronto, tá aí, agora vamos lá, os sinais, vamos ler, novamente, faz separado, faz conta que 1 não existe, se você vai fazer por 1, esquece o outro, ó, aqui não é 1 terço, olha 1 terço aqui, o que que vem antes de 1 terço? Menos, então você vai botar, é, menos aqui, acabou, agora, ó, o que que vem depois de 1 terço? Positivo e positivo, pronto, agora, e aqui, ó, 5 sobre 2, 5 sobre 2, olha só, você tem aqui, ó, cuidado, antes do 5 sobre 2, ó, então é, menos aqui, vai completando, menos aqui, e o que que vem depois do 5 sobre 2? Mais aqui, ó, fica daqui, ó, pronto, é só se situar, muitos alunos não fazem isso daqui, quando tiram dúvida, quando fazem a pergunta, eles não fazem isso daqui, né, quando não faz isso aqui isolado, é que erra, né, tá, muito cuidado com isso, né, quando for fazer, a não ser que você treina tanto, 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 você treina, treina, treina todo dia, diariamente, daqui a pouco você nem precisa fazer mais isso, você vai direto pra cá, né, então, quem tem prática, ele vai direto pra cá, tá bom? Então, vamos lá, agora, vamos lá, produto, vezes e vezes, vai, menos com menos dá mais, mais com menos dá menos, e mais com mais dá mais, pronto, pronto, aí, ó, aí, o que que você vê? Tá vendo aqui, ó, menor ou igual a zero? Então, se é menor, então, você vai pintar essa região daqui, ó, do menos, esquece o outro, pronto, então, meu resultado vai ficar assim, x, ó, entre um e outro, a gente representa assim, ó, x, tá lá, bota um terço, se um terço é menor que x, é porque x é maior que um terço, tem muitos assim, alguns que não entendem esse resultado, entendeu? Quando você tem assim, ó, quando eles estão, como se fossem, unidos, ó, unidos por uma reta só, assim, então, você bota a resposta dessa maneira, e a interpretação, um terço, você pode ver que um terço aqui, ele é menor que esses valores aqui, ó, por isso que você põe menor, que valores são esses, são os valores de x aqui, que fica entre um e outro, né, x, tá lá, e, ao mesmo tempo, ele é menor que 5 sobre 2, é por isso que fica aqui, ó, pronto, aí o resultado, aí tem, aí tem que botar o que? x pertence aos reais, isso também não pode deixar de colocar, tá, que tem professor que tira ponto, tem professor até que nem dá nada, ele dá zero, que mesmo você fazendo certo, mas se você não bota a resposta, tem aquele que dá zero, né, não tem necessidade, é só, quiser descontar uns pontos, os décimos, só porque não coloca dessa maneira, mas se fosse num vestibular, numa prova discursiva, pode, o examinador não vai dar zero, mas, mas, se tiver um candidato lá, concorrendo a mesma vaga sua, e for colocar a resposta correta, os pontos vai pro seu concorrente, entendeu, mas também, ó, eles não perguntam mais esse tipo de coisa numa prova discursiva, tá, é, pro vestibular, eles colocam um enunciado agora bem mais complexo, como a gente vê na prova do Enem, por exemplo, tá, tá ali, agora vamos ver aqui, ó, o que pega mesmo, né, o que assusta realmente os estudantes, é a inequação quociente, de susto não assusta nada, é se você pegar a base, pegar aqui, ó, todas as noções, isso aqui você vai rir, rir disso, você não vai errar, tá bom, ó lá, mesma coisa, vamos lá, a inequação quociente, beleza, você vai fazer aquela mesma coisa, você vai botar 3x, mesma coisa você faz do produto, ó, 3x menos 2, igual a zero, tá lá, 3x é igual a 2, e x é igual a 2 terços, pronto, tá lá, aí eu vou colocar aqui na reta, mesma coisa, vamos lá, vamos lá, então, aqui é positivo, positivo, né, então a função crescente, então vai daqui até aqui, tá lá, bolinha, o que, outra coisa tem que ter cuidado, ó, fechado, olha, bolinha fechada, você vai botar 3 sobre 2, pra cá, então, ó, do menor pro maior, pronto, tá aí, agora o que você vai fazer, agora você vai fazer x menos 4, pronto, eu vou fazer até aqui embaixo, porque eu preciso desse espaço aqui, ó, pra fazer o produto, tá lá, vou fazer aqui embaixo, ó, vou só dar uma separada aqui, ó, pronto, tranquilo, como é que vai ficar, ó, você vai botar x menos 4, igual a zero, x é igual a 4, pronto, você vai botar a reta, vamos lá, vamos lá, olha só, cuidado, peraí, é só olhar aqui, ó, bolinha aberta, pronto, então você vai botar a bolinha aberta, você vai botar o 4, peraí, aqui é positivo, então vai ser pra cá, pronto, aí vai ficar menos aqui e mais aqui, então lembrando, se fosse negativo, então seria do maior pro menor, tá, a mesma coisa que se acontecesse aqui em cima, tá bom, ó, menos 4, você fazer isso daqui separado, você não tem como errar, tá, agora você vai botar uma reta pra um, você vai botar uma reta pra outro, aí que você vai botar o resultado final, tá aí, ó, o que que vai acontecer, vai acontecer aqui, ó, agora cuidado com as posições dos números, ó, aqui é 3 sobre 2 e aqui é 4, então o 4, então como eu vou botar aqui, ó, então o 3 sobre 2 ele é menor que 4, então você vai ter que botar pra cá, bolinha fechada, é, tá aqui, ó, peraí, 3 sobre 2, olha só, tá vendo o erro que eu cometo? É 2 terços, ó o erro que eu ia cometer, ainda bem que eu vi, né, mais uma vez perdão, tá, gente, ó, vamos lá, e eu falo pra vocês, ó, cuidado, preste atenção, eu que acabo não prestando, então vamos lá, ó, 2 terços, mas de qualquer maneira, se fosse 3 sobre 2 ele ia ser menor que 4 mesmo, né, então teria que ficar aqui, mas vamos botar o resultado, o número correto, olha só, fiz aqui a conta certinha, eu acabei botando 3 sobre 2, não sei porquê, né, isso acontece, então é bom, né, eu errar, e se às vezes acontecer de um estudante me chamar atenção, é porque o estudante está entendendo, está prestando atenção, tá, ó, 2 terços, então vou botar aqui, ó, 2 terços, pronto, e o 4, ó, então vamos ver se eu fiz certinho na conta, né, então, ó, agora aqui o 4, então cuidado, 4 bolinha aberta, 4, pronto, aí puxa aquele vertical, tá vendo, ó, com essa explicação aqui não tem como errar mais, ó, só tem cuidado com as contas, ó, cometi um erro aqui só na parte de inverter os números na fração, aqui é a bolinha aberta, né, vá, então o que vai acontecer, vamos lá, 2 terços, então olha aqui, ó, antes de 2 terços é menos, ó, é, vou botar, ah, vou botar aqui, ó, menos, e depois dele, ó, é tudo mais, agora, ó o 4 aqui, tá vendo o 4 aqui, ó, ó o 4 aqui, ó, então vai ser menos aqui, menos aqui e mais aqui, pronto, agora vai ficar, quociente é a mesma coisa, porque quando você vai fazer a divisão, é, menos com menos, mais, mais com menos, menos, menos com mais, menos, e mais com mais, mais, divisão é a mesma coisa, você vai fazer menos dividido por menos, mais, mais dividido por menos, menos, e mais dividido por mais, mais, como ele pede, ó, novamente aqui, ó, entrou menor ou igual a zero, poderia ser maior ou igual a zero, como foi menor ou igual a zero, então vou pintar aqui, se fosse maior ou igual a zero, eu não pintaria aqui, eu pintaria aqui um pra cá e outro pra lá, tá, então tá lá, vamos botar, então, x pertence aos reais, desde que, então esse valor aqui é dois terços, então vai ficar, é, ah, peraí, é uma ponta, é, um unido com o outro, né, então x fica no meio, menor ou igual a dois terços, botar aqui, é, maior ou igual a dois terços e menor ou igual a quatro, que é esse quatro aqui, ó, e aqui é dois terços, pronto, fechei, isso aqui, essa terceira parte foi até rápida, né, foi até rapidinho, pronto, tá aí, ó, pronto, então pronto, né, pessoal, ó, então tá aí, ó, certinho, tá, é, foi feito, então, ó, então tá aqui, né, ó, então já a terceira parte aqui já foi resolvida, tudo, né, então tá aí, então essa é a dúvida a respeito do estudo do sinal da função, e que eles são na forma de inequações, né, pelo que vocês observaram, na inequação quociente também, né, lógico, inequação, porque a gente tá trabalhando com maior ou igual, aliás, maior que zero, menor que zero, maior ou igual a zero, menor ou igual a zero, tá aí, estudo da função, espero que a dúvida, né, tenha sido tirada, e que alguns vão, né, assistir aí, e, e que, e que essa dúvida, né, é, nunca mais haja, toda vez que vocês se depararem com exercícios desse aí, de sinal da função, isso aí que nós vimos é função do primeiro grau, tá, então, em outras lives nós vamos ver, em referente a função do segundo grau, tá bom? Valeu, então, pessoal, um abraço aí. Tchau, tchau.